Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia Aleluia Pois sei que sobre todos é Senhor Aleluia Te louco Pois sei que sobre todos é Senhor Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia De novo Pois sei que sobre todos é Senhor Aleluia 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 De novo De novo Pois sei que sobre todos é Senhor Aleluia 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 Vovemos ao Senhor Aleluia 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 Vovemos ao Senhor Aleluia 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 Vovemos ao Senhor